A viagem continua pessoal, demos uma parada para tomar aquele cappuccino delicioso Um cafezinho que é para acordar quando começa a ficar com sono Delicioso, obrigado Quando começa a ficar com sono, para e toma um café, estica a perna Nossa, gente, que delícia Nossa, gente, vai ficar muito legal no vídeo falando de boca cheia Vocês nem sabem o que eu comi agora, que delícia Mas o ideal é parar a cada duas horas e não estar dirigindo direto É verdade A cada duas horas para num posto de gasolina, toma um café, come alguma coisa, estica as pernas É, faz um exerciciozinho Mas não quero ficar perto dos caminhos É, eu só estou esperando vagar aqui na pista do lado Gente, que delícia Aconselho, quem está viajando e vê um posto, sim, vai lá Toma um cappuccino que é delicioso E come um donut de morango, ó Mas que delícia Gostoso Gostoso, né gente? Vem um pontinho lá, mas aquele pontinho é de um carro importado De transmissão automática E vai passar a... Pega velocidade muito rápido, muito rápido mesmo Pega velocidade rápido demais Eu acho que esse caminhão veio pra cá, era pra... Olha lá, não dá certo O caminhão foi pra lá, acho que pra ultrapassar o motociclista Eu acho que sim E não tem espaço pra... Eu tô a 80 aqui Não tem espaço Velocidade na freeway 110 Não tem espaço pra... Não tem espaço pra ultrapassar ninguém Tem que ficar de olho, porque esse caminhão pode voltar aqui pra faixa de cá Aí a gente fica de olho quando aparecer espaço pra ele lá Sem dar seta, como eles costumam fazer, né? É Ali naquele carro que tá ali na frente, ali ó, no Kicks O Carona esticou o bancão Tá dormindo de boca aberta que deve tá até roncando Olha lá, não falei que o caminhão ia ultrapassar o motociclista? Assim que tivesse espaço ele ia, né? Não é a mãe Márcia do Maracujá Márcia sensitiva É a gente... Olha lá Entender o que que o motorista quer O motorista foi lá embaixo do sovário O motorista quer espaço, ele quer dirigir, ele quer só ele na pista e mais ninguém Então... Ah tá, tava regando A viagem foi agradável Poxa, só agradável? Não foi agradável? Pensei que tinha sido maravilhosa Só agradável Não Brincadeira Agradável é... Eu não acabei nem de falar, não está certo Eu ia dizendo Como eu ia dizendo Como eu ia dizendo? Antes que a boca de fogo me cortasse A boca de conflito Olha aquele carro tá baixo de um carro Olha o motociclista também que não dá seta pra porcaria Olha aquele vermelho Olha o outro lá que também não deu seta Um lado direito mais baixo do que o esquerdo Os dois pneus lá do direito Tortinho aquele carro tá Jesus Então tu já tem uma ideia do que possa tá rolando, né? Jesus Uma desestabilização total ali A hora que liberar pra mim aqui Pra faixa do meio Que nem agora A gente vem A gente toma um tacacá E o motoqueiro? Olha o motoqueiro Tá pedindo também Que nem agora mudando de faixa em cima da hora, tem que estar na faixa certa em que vai convergir, não ficar cortando na frente dos outros o caputino gostoso do posto, muito gostoso né, é da Anescafé nossa, muito gostoso, e de brinde vem aquele mini de mocinha que foi uma coisa do mundo para estar assistindo televisão e degustar ônibus pela faixa da direita, um atrás do outro a possibilidade de que um cara desse queira ultrapassar o amigo, ela é muito grande então cuidado para não se enfiar no ponto cego do ônibus se o cara não está te vendo, ele vem para cá a frota da Castro desfilando ele três deixa só um comboio deixa só esse cara passar não, veio importado, chutado lá é um Audi quando estiver passando por ele, passe logo, não fica pamonhando ai, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou peraí, deixa eu ver a cara do motorista já vai e já se manda já vai e já se manda vamos ver se o motorista tem a cara do Dorias e aí Górias Ali, Górias Ali, Górias Ali, Górias Ali Osgold Górias Ali Osgold 11 quilômetros na BR-290 Mary Lovers Leite mocinha Leite mocinha Mini, que coisa fofa Brunto para comer 65 gramas Já está uma briga grande Música 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 Se inscreva no canal.